O Robson Serafim aqui, o PL, também prestigiando aqui o evento. Que evento, hein, rapaz? Sensacional. O Luiz novamente inovando aí. Muito legal estar aqui, muito legal ser parceiro da Agro nessa empreitada aí. Pois é, rapaz. Vem cá, o que você achou dessa iniciativa, desse campo aqui, enfim, de toda a estrutura dele? Não, sensacional, Carlão. Eu acho que é disso que a agricultura precisa, é disso que o agricultor precisa. Eu acho que iniciativas como essa, tecnologia, conectando a agricultura e tecnologia, fazem em todo sentido. Então, eu acho que com isso nos ajuda também, como o PL, a levar a tecnologia para a agricultura, a trabalhar os nossos lançamentos. A gente vem aí carregado de lançamentos, então isso para nós é muito importante. Maravilha. Obrigado, viu, querido? É isso aí. Agradeço. Obrigado, viu, Carlão. Ó, o Robson Serafim conversou comigo aqui. Vamos lá.